Boa, passeando pelo Talk Tower, my friend Dike, meu amigo Dike ali, que fala só em inglês aqui com a gente, porque é a língua que a gente entende. E aí você se depara com um globo de neve enorme do On Peace. É enorme. Lindo, muito bacana. Lindo, na Tokyo Tower, aqui seguindo os meus amigos, o Dike e a Stephanie, aqui é impressionante. Dá pra ver muito de Tóquio aqui de cima. Isso é um sonho realizado. Vou muito grato a Deus por essa oportunidade. Pessoal, depois de um dia muito cansativo, realizando sonhos, a criança realizou o sonho dela, agora ela vai fazer o quê? Dormir e sonhar. Dormindo até em casa. Dormindo até em casa. Dormindo até em casa. Obrigado.